Ai, detalhe, hein, mano, detalhe, hein, detalhe, hein, elas olham, cara, elas olham e eu vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres, e aqui, cara, minha carta do Instagram, né, cheia de inscritos, funciona demais, funciona demais, depois eu conto a história, eu colei, nossa, sério, não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, que a gente não tinha tempo, em dois grupos de mina, e, assim, é inacreditável a facilidade, Essas minas em São Paulo, se dá bom dia, elas é a cuspir na tua cara, e aqui elas são super simpáticas, super gente boa, é inacreditável, inacreditável, mano, eu tô mal, tô mal, tô mal, eu passei agora, são quatro barreiras alfandegárias, são duas casinhas na, em cada país, mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram doze policiais deusas, deusas, mas deusas, assim, que você casa e, assim, você faz tudo que ela quiser, Assim, eu tô mal, cara, assim, eu tô, assim, eu não